Música Olá para você que está ligado a partir de agora no Viagem Regional Sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo do canal Música Agora vamos acompanhar a saída do barco motor São Sebastião I Que dará início a sua viagem com destino a Porto Velho, capital de Rondônia Música Deixa eu posicionar aqui a câmera que vai Deixa eu posicionar aqui a câmera que vou andando aqui enquanto a embarcação se posiciona É assim, tudo é na hora Música Estou vendo que está lotado hoje, olha aí Música Música Olha como está lotado aí, olha Música Música E assim O barco motor São Sebastião I está iniciando sua viagem para Porto Velho, capital de Rondônia Parece que está assinando para a gente aqui, olha Música Já está cheio já, olha Música 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 Tchau, tchau. E a travessia no rio Madeira é um desafio para quem trabalha na navegação. E é dessa forma que o quarto motor São Sebastião I segue sua viagem com destino a Porto Velho, capital de Rondônia. Agradeço a você que assistiu este vídeo, esta edição de hoje do Viagem Regional. Viva a navegação da nossa Amazônia! Muito obrigado e até a próxima oportunidade. E a próxima oportunidade.